Eu vou te ensinar três passos aqui para você fazer os cálculos de vazão, volume e tempo de amostragem para agentes químicos para a higiene ocupacional. Então acompanhe esse vídeo até o final porque o terceiro passo é o mais importante de todos. Você não pode esquecer dele. E o que acontece? A gente tem que entender de uma vez por todas alguns preceitos básicos aqui para fazer cálculo de vazão, volume e tempo de amostragem quando a gente fala dos agentes químicos para a H.O. Eu sei, eu sei que muita gente aqui que me acompanha tem essas dúvidas e já me pediram muitas vezes para vir aqui e gravar um vídeo sobre esse assunto. Então me conta aqui qual que é a sua maior dúvida na hora que a gente fala de vazão, volume e tempo de amostragem para os agentes químicos. Deixa aqui no comentário. Mas vamos lá, vamos começar do início. Eu gosto de começar do início nesse negócio de vazão, volume e tempo de amostragem. Vem aqui comigo. Então vamos começar de uma vez por todas pelo início. O mais importante é os conceitos aqui para você entender isso de uma vez por todas. Então, primeira coisa, o que é uma vazão? Vazão, vamos lá. Vazão é o quê? Eu vou chamar ela de vazão. Vazão, para você entender de uma vez por todas, imagina só que você tem um orifício assim, um tubo, um tubo, um negócio assim. Você tem um fluxo de ar que está passando aqui. Então, eu quero saber o que é uma vazão. Então, o que vai ser uma vazão? A vazão vai ser, você pega essa seção aqui, desse tubo, e você vai medir o fluxo de ar naquela área, a quantidade de matéria que passa aqui, nessa área aqui. Exatamente. Então, é a vazão. Então, vazão pode ser vazão máxica, vazão volumétrica, etc. É a quantidade de matéria que passa em uma determinada seção, uma área, na unidade de tempo. Então, é sempre uma quantidade de matéria, seja massa ou volume, por unidade de tempo. Então, quando a gente está falando de higiene ocupacional, a gente está falando que vazão é igual a volume, que é em litros, dividido pelo tempo, que é em minutos. Ou seja, imagina esse cano aqui. Você tem a seção, a entrada desse cano aqui, uma área que você vai estar passando um volume de ar. aqui, essa aqui, por uma unidade de tempo. Então, vazão igual, aqui nesse caso, litros por minuto. Então, toda vez que a gente falar de vazão, a gente vai ter volume, a gente vai ter tempo. E para calcular uma equação dessa, a gente precisa sempre estar de olho nas variáveis. Você precisa determinar duas variáveis. E o higienista ocupacional sempre vai determinar duas variáveis. E o que você tem que entender de uma vez por todas? Um higienista ocupacional, que é valorizado, reconhecido, que é um profissional, que é uma referência na sua área, que não tem dúvidas sobre os agentes químicos, que ele é um profissional que as pessoas falam, olha, eu quero trabalhar com ele, eu quero contratar ele, ele sabe determinar bem quais são essas duas variáveis. Ele não tem dúvida, ele domina os agentes químicos, ele não tem dificuldade com isso. Porque isso aqui não é algo de outro mundo. Se você tiver uma metodologia, um passo a passo, e souber fazer isso aqui, não tem segredo. Então, olha só. O que você tem que entender de uma vez por todas nisso daqui? É que o quê? A vazão, você tem uma referência no método. O volume, você também tem uma referência no método. E o tempo, da onde que vem ele? Ele vem do limite. Você já deve ter me ouvido falar a seguinte frase por aí. O limite é rei. O que isso quer dizer? Quando eu falo assim, o limite é rei. Quer dizer o quê? Que o limite é soberano. Quer dizer que o limite governa, ele que manda. Então, o limite que vai determinar o tempo de amostragem. Então, você tem que entender os vários tipos de limites que tem. como limite média ponderada no tempo, limite STEL, limite teto, por exemplo. E aí, ele que vai determinar o seu tempo de amostragem. Então, o mais comum da gente ouvir falar é o limite TWA, que é o limite da jornada. Quando a gente está falando de TWA, o que importa para mim é a média da exposição daquele trabalhador ao longo da jornada de trabalho. Eu não estou preocupado com pequenas variações. Eu quero saber a média dele na jornada. Então, eu estou preocupado com a exposição longa, ao longo do dia. Então, isso aqui você tem que amostrar um tempo, tempo representativo da jornada. Isso que você tem que ficar em mente. Isso tem que ser representativo da jornada. Por quê? Porque o que vale é a jornada. Então, aquele famoso 75% da jornada vem para que a gente possa ter uma exposição medida que seja representativa dessa jornada. Isso aí é uma boa aproximação. Geralmente, se você escolheu bem os 75% da jornada, você tem uma boa representatividade. Então, voltando na nossa equação, tem o que o Q é igual a volume dividido pelo tempo. Então, o tempo vem lá da jornada. Então, vamos chamar aqui. A gente vai amostrar a jornada. A gente está trabalhando com um limite do tipo TWA. Então, o meu tempo aqui vai ser, por exemplo, Nesse caso, nós vamos trabalhar com 360 minutos da jornada. Vamos supor que é uma jornada de 8 horas. E aí, você deve estar se perguntando Leandro, da onde que vem o volume? Então, vai vindo o método, como eu te falei. Você vai abrir o método e a minha recomendação é você utilizar, por exemplo, um volume mais próximo do volume mais alto do método. Por que disso? Por quê? É simples. É porque assim você tem uma maior sensibilidade. Coletar um volume pequeno, talvez em exposições que não são muito altas, você não consegue ter uma sensibilidade, ou seja, você não consegue medir aquela massa com uma significância. Então, nesse caso, o ideal é você ter um volume ali próximo do valor máximo da faixa disponível pelo método. Mas lembrando, cada caso é cada caso. É bom você conhecer bem a exposição. Igual eu já falei, um higienista ocupacional que domina os agentes químicos, que é uma referência na área e etc., ele faz o que a gente chama de caracterização básica. Primeiro, através de uma análise preliminar de riscos para a higiene ocupacional, ele vai no ambiente, conhece o ambiente bem, e aí ele consegue tentar estimar bem esse volume. Mas de forma mais generalista, em exposições que a gente diz assim, normais em que o trabalhador não está exposto a uma quantidade excessiva do agente, trabalhar na faixa máxima, ou próximo na faixa máxima do método, pode te dar uma boa sensibilidade. Então, isso daqui vai vir lá do método, buscando a faixa máxima. E aí, você vai sempre fazer o cálculo, você vai pegar o volume que está aqui, dividir por 360, e vai encontrar a vazão. E aí, você vai olhar se a vazão está na faixa permitida pelo método. Vamos fazer um exemplo prático disso. Então, vamos colocar que a faixa de vazão de um método é de 0,02 a 0,2 litros por minuto. E os volumes são desde 1 a 8 litros. Por exemplo, isso aqui é um exemplo do método NIOSH 1501 para o Tolueno. Então, vamos aqui agora, está fácil, vamos pegar a nossa fórmula de novo. Q é igual a volume dividido pelo tempo. E aí, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar o tempo. Qual que é o tempo? 360. A gente já determinou que nós vamos almoçar 75% da jornada. Qual que é o volume? Vamos pegar o volume máximo? 8 litros. Então, a gente vai pegar aqui e fazer essa continha aqui que vai dar 8 dividido por 360, que vai ser igual a 0,022 litros por minuto. Olha só. Aí, eu te falo. Essa vazão 0,022 está dentro dessa faixa que é aceitável pelo método? É. Olha aqui qual que é o menor valor. 0,02. Então, você pode fazer o cálculo e você pode fazer a amostragem ali com essas vazões. Entendeu? Ficou claro como é que é isso aqui? Ah, Leandro, eu queria mais. Eu quero ter mais prática, conhecer mais. Você falou umas coisas de análise qualitativa, análise preliminar de riscos para a higiene ocupacional e outros conceitos que podem te ajudar a dominar os agentes químicos e se tornar uma referência na área de higiene ocupacional. Ó, com o vídeo no YouTube eu não consigo te entregar todo esse conteúdo, mas eu tenho um treinamento completo que é o método HO Fácil, onde lá são mais de 120 horas de cursos sobre agentes químicos, físicos, biológicos, GRO, PGR e tudo para você dominar a higiene ocupacional e principalmente os agentes químicos. Por exemplo, o que eu estou te falando aqui dessa parte desses cálculos? Se você for aqui, por exemplo, na faixa marrom, o método HO Fácil é dividido em faixas, né? Que eu pego na sua mão. Mas se você for na faixa marrom, eu te mostro, por exemplo, essa questão dos limites de exposição ocupacional. Eu te explico cada um deles para você não ter dúvida de entender um por um, tintim por tintim. A parte de reconhecimento de riscos está tudo explicado para você não ter dúvidas como você vai fazer inventários de produtos químicos, análise preliminar de riscos, utilizando metodologias qualitativas para fazer amostragem, tudo mais, tudo aqui para te ajudar nisso. E aí, quando você termina a faixa marrom, você volta para a faixa preta. E a faixa preta está aqui, tudo detalhado para você na parte de avaliação de agentes químicos, como que você faz amostragem, instrumentação, como que você vai fazer a amostragem de todos os agentes, a parte de estratégia de amostragem, plano de amostragem, está tudo aqui, inclusive, essa parte de cálculos detalhado de tintim por tintim. Se você quiser entrar para o método da Galface, ver se faz sentido para você, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você. E lá, clica, veja se faz sentido para você. Se você quer dominar os agentes químicos e se tornar uma referência na sua região e aumentar a sua renda em pelo menos 50%, porque eu não sei se você sabe dos profissionais que dominam os agentes químicos, eles aumentam sua renda em pelo menos 50%, eu te convido a entrar no método da Galface, porque eu vou te ajudar a alavancar a sua carreira. E no mais, se você quer aprender um pouquinho a mais sobre a parte de análise qualitativa, eu vou deixar um vídeo aqui para você no final, para você clicar e ir lá assistir o que eu falo sobre inventário dos produtos químicos, que vai te ajudar bastante. Então, clica aqui e eu te espero agora num próximo vídeo. Um abraço e que você continue respirando bem por aí.